Seja f de x igual a menos x ao quadrado mais ax mais b sobre x ao quadrado mais cx mais d, onde a, b, c e d são números reais. Qual dos seguintes gráficos pode representar a função f? E dizem-nos ainda que as retas a tracejado representam assíntotas e dão-nos 4 respostas possíveis. Pois, como habitualmente, proponho que parem o vídeo e tentem identificar a opção correta sozinhos. E isto é interessante porque não nos é dada muita informação. Não sabemos quais são os coeficientes destes termos, nem o valor dos termos independentes. Muito bem, vamos avançar juntos. Então, com a informação que temos, uma coisa em que podemos pensar é nas assíntotas horizontais. Reparem que os únicos termos que conhecemos na sua totalidade são os termos de maior grau do numerador e do denominador. E são esses que importa conhecer para determinar as assíntotas horizontais ao gráfico de funções racionais. Vamos então calcular o limite quando x tende para mais infinito de f de x. E como se trata de uma função racional, sabemos que esse limite será igual ao limite da expressão que se obtém considerando apenas os termos de maior grau do numerador e do denominador, que são precisamente aqueles que conhecemos. Isto será igual ao limite quando x tende para mais infinito de menos x ao quadrado sobre x ao quadrado, considerando apenas esta expressão, podemos ainda simplificá-la dividindo o numerador e o denominador por x ao quadrado. Como estamos a considerar x atender para mais infinito, a questão de não podermos dividir por zero não se coloca e ficamos apenas com o limite quando x tende para mais infinito de menos 1, que será menos 1. Daqui concluímos que vamos ter uma assíntota horizontal em y igual a menos 1. Calculamos este limite considerando x atender para mais infinito, mas o resultado obtido será o mesmo se x tender para menos infinito. Quando x tende para menos infinito, continuamos a ter uma função racional, pelo que o seu limite continuará a ser igual ao limite quando x tende para menos infinito da expressão obtida, considerando apenas os termos de maior grau do numerador e do denominador. E podemos simplificar a expressão da mesma forma, ficando com o limite quando x tende para menos infinito de menos 1, que continuará a ser menos 1. Então agora vamos olhar para os quatro gráficos apresentados. Na hipótese A, temos uma assíntota horizontal e esta encontra-se em y igual a menos 1. Reparem que a escala está marcada de 2 em 2 unidades. Aqui temos o menos 4 e a meio entre este valor e o zero temos esta marca, que será o menos 2. E aqui a meio teremos o menos 1. Portanto, parece que já encontramos a nossa resposta, mas vamos ver as restantes para termos a certeza. Na hipótese B, também temos uma assíntota horizontal, mas esta encontra-se em y igual a 2 e não em y igual a menos 1 como pretendíamos. Podemos assim excluir esta resposta. Na hipótese C, também parece existir uma assíntota horizontal ao gráfico. Não temos nenhuma reta tracejada na horizontal porque ela aparenta encontrar-se sobre o eixo. Parece existir uma assíntota horizontal em y igual a 0, mas como já afirmámos, não é isso que procuramos e podemos também excluir esta resposta. Também a hipótese D, a existir uma assíntota horizontal ao gráfico, esta será em y igual a 0, pelo que também podemos excluir esta resposta. E cá está, excluímos todas as outras hipóteses e ficámos apenas com a resposta A como candidata. O que faz sentido, porque com as informações que nos foram dadas, a única coisa que conseguíamos determinar eram as assíntotas horizontais. E por isso, esta informação tinha que ser suficiente para selecionar a resposta correta. Não tínhamos dados que nos permitissem conhecer os zeros da função, a ordenada na origem, a existência de assíntotas verticais ou de outros valores de x que não pudessem pertencer ao domínio da função. Tudo o que conhecíamos eram os termos de maior grau, tanto do numerador como do denominador. O que, tratando-se de uma função racional, nos permite determinar o limite da função quando x tende para mais ou para menos infinito. E foi isso que nos permitiu escolher a hipótese A como sendo a resposta correta.